Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Harvest Moon! Sim, faz tempo que eu não faço um vídeo de Harvest Moon, mas esse vídeo é pra avisar vocês que a versão traduzida do game completo em português foi concluída, né? Quem tava fazendo a tradução, quem fez a tradução foi o Denver Projects. Eu vou deixar o link aí na barra de descrição do site dele pra vocês fazerem o download e também da página do Facebook dele, porque foi muito bacana isso. Quando a gente tava fazendo a série aqui, ele comentou também em algum vídeo e ajudou a gente em alguma coisa que a gente tinha que fazer, se eu não me engano era pra liberar as sementes de alguma estação, a gente não tava conseguindo. E ele comentou num vídeo, até ajudou a gente, aqui foi bem legal e ele fez a tradução do game completo, eu tava vendo no site dele, ele demorou 4 anos pra traduzir o jogo todo, isso foi muito bacana, cara. E eu joguei aqui pouco, bem pouco, a partir do final está completamente traduzido realmente, isso é muito legal. Essas falas aqui, quando a gente tava jogando, já não tava traduzido, então o jogo está completamente pronto pra gente jogar em português, isso é muito legal mesmo. É uma pena que não dá pra ver aqui, o novinho, ele tá com a... como ele não tá falando ainda, eu não sei se as falas dele estão traduzidas, eu acredito que sim, como diz lá no site, tá tudo traduzido, isso é muito legal, cara. E foi legal também voltar aqui e jogar mais um pouco, afinal foi uma série muito legal de gravar, eu adoro esse game e agora ver o game em português é bem legal, dá vontade de começar a jogar tudo de novo do início. E é só isso mesmo galera, só pra dar esse aviso, se você gostou desse vídeo, se você gosta de Harvest Moon e não assistiu ainda a série de Harvest Moon que a gente fez aqui no canal, dá uma olhada aí na barra de descrição, eu vou deixar um link pra playlist. Tem mais de 50 vídeos desse game, tá bem bacana mesmo, tudo que eu joguei, tudo que eu aprendi jogando esse game, eu expliquei em todos aqueles vídeos que eu fiz, então confira se você não assistiu ainda. E é isso, gostou do vídeo? Deixa aí o gostei, adicione seus favoritos, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.